Ninguém mais entrará nesta casa se você disser que vai voltar Pode ser amanhã ou depois, quando você quiser É a minha palavra de honra que agora lhe dou Você há de encontrar esta casa conforme deixou De ninguém recebi tanto amor, tanto carinho E também já cansei de viver tão sozinho Se você prometer que um dia vai voltar Eu lhe juro, por Deus nesta casa ninguém entrará Eu lhe juro Também recebi tanto amor, tanto carinho E também já cansei de viver tão sozinho Se você prometer que um dia vai voltar Eu lhe juro, por Deus nesta casa ninguém entrará Eu lhe juro, por Deus nesta casa ninguém entrará Eu lhe juro, por Deus nesta casa ninguém entrará Eu lhe juro, por Deus nesta casa ninguém entrará